Olha César, os sentimentos são dois principais. Um é um sentimento de alegria, ou a gente ter certeza que vai ajudar as pessoas que tanto necessitam nos corredores, no Tassi de Maio, e se nós pensarmos o que é uma vida, né? Nós vamos ajudar 36. Isso é um motivo de alegria, e o segundo seria agradecimento às pessoas que confiaram no projeto, que compraram, que doaram recursos financeiros, mão de obra, as empresas, enfim, a todos que concorreram para a execução satisfatória e bem feita da obra, que hoje vai servir tanto à população de Monsorói e à geóis. Muita mão de obra teve voluntária. Como foi esse contato? Eles procuraram, vocês procuraram, como foi isso? Alguns procuraram para ajudar voluntariamente, outros, devido à especificidade e algumas ações, foram procurados através dos responsáveis técnicos, dos engenheiros que conduziram o projeto, para doar essa mão de obra. Foi prontamente aceito. Não foi só mão de obra, foi questão de materiais, desconto nas compras, enfim, tudo que concorreu para o sucesso da obra. Temos um exemplo, pode ser citado, e aqui fica o nosso agradecimento especial, ao pessoal da COZER, os eletricistas, 10 eletricistas da COZER, que vieram no final de semana, fora do expediente, concluir a parte de eletricidade aqui da enfermaria. Isso a eles, o nosso agradecimento penhorado.